Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube ele te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante, e já deixa aquele super like no começo do vídeo pra você não esquecer. Pessoal, vou mostrar pra vocês essa linda, maravilhosa encomenda. É um joguinho de banheiro Mari, tá? Modelinho Mari, com aquele bico quase russo. Porém, pessoal, esse lindão aqui, ó, eu confeccionei ele no barbante número 8, isso mesmo. Então, ele ficou muito, muito lindo. Vou mostrar pra vocês com todos os detalhes e quais foram as alterações que eu fiz, tá? Nesse joguinho aqui, pessoal, pra fazer a florzinha aqui, ó, eu trabalhei com agulha 3.75, agulha Clover. E pra fazer o joguinho aqui na parte café e na parte vermelho, eu utilizei essa daqui, ó, que é a agulha Clover número 4, tá bom? Então, foi essa agulha que eu utilizei. Aqui são barbantes Eco Brasil número 8, café e a cor vermelho. Aqui, pessoal, o café era uma sobrinha que eu tinha e o vermelho eu abri um cone pra fazer. E olha só o que me sobrou. Vou pesar aqui com vocês. Ó, de 1 kg de barbante, me sobrou 341 gramas, tá? Dá sim pra tá produzindo aí um tapetinho, é, um tapetinho colorido, ou até mesmo uma base pra jogo de banheiro igual esse daqui que dá, tá bom? Olha só, 342 gramas foi o que me sobrou de 1 kg, barbante número 8, ó. Eco Brasil vermelho número 8. Então, esse vermelho, ele tá bem bonito. Eu vou pesar aqui com vocês o joguinho. Ó, minha balança, ela tá ligada. Vou pesar primeiro a tampa. 370 gramas, um tapetinho, 412 gramas, e o outro tapetinho, 411. Então, vamos pesar todo ele. Olha só, que lindão que ele ficou. 1 kg, 193 gramas, tá? Então, ele ficou sem pesadinho, porque ele é todo confeccionado no barbante número 8. Eu quero trazer bastante combinações pra vocês com os barbantes número 8, que é um barbante que eu gosto muito de trabalhar também, tá? Vou mostrar pra vocês primeiro o tapetinho, olha que lindo. São as florzinhas cataventa econômica com barroco, vermelho cabaré e o verde folha, tá? Aqui eu trabalhei com agulha 3.75 e o tapetinho com barbante número 8 e agulha número 4, tá? Tá amassadinho assim, pessoal, porque tava dobrado. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Não cabe na câmera aqui do meu celular, porque realmente ele ficou bem grandão, tá? Vou passar pra vocês todos os valores, tanto no atacado como pra cliente final, tá bom? Eu vou medir aqui primeiro pra vocês verem. Normalmente, os meus tapetes, eles ficam grandes, tá, pessoal? Olha só. De um picôzinho ao outro, 70 cm de comprimento e de largura, 53, tá? Quando eu coloco nos meus anúncios, eu sempre coloco 70 por 50, mas eu sei que eles ficam aí um pouquinho maior, passam 1 ou 2 cm. E olha que lindo que ficou, meninas, ficou bem bonito mesmo, pode ficar à vontade pra tirar o print. Aqui eu trabalhei o ponto Mari, tá? É o modelinho Mari, todo mundo conhece. Só que o que eu fiz de diferente? Aqui, pessoal, eu coloquei uma correntinha de intervalo, tá? Dois pontos altos, uma correntinha. Já aqui, ó, na parte do leque, eu coloquei duas correntinhas, então, ele ficou mais abertinho, tá bom? E aqui, aquele bico que todo mundo conhece também, que fica lindo em todos os modelos de tapete, que é aquele bico quase russo, tá bom? Então, aqui, ele ficaria muito lindo também se eu tivesse colocado o picôzinho no café, então, ficaria muito lindo também. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no café, 3 no vermelho e 2 no café novamente, e 1, 2, 3, 4, 5 carreiras pra fazer o bico. E olha que lindo que ficou, ficou bem bonito, meninas, gostei muito do resultado. E igual o tapetinho Mari, tá? Eu coloquei 10 carreiras aqui no total, tá bom? Só fiz essa diferença de colocar 3 no vermelho somente aqui, e 2 no café, porque o bico já seria vermelho. Então, acredito eu que se eu tivesse colocado mais uma carreira vermelho, ele ia ficar vermelho demais o tapete. Então, acho que deu uma quebrada na cor e ficou bem bonito. O outro tapetinho, vou mostrar pra vocês, que ficou igualzinho, tá? Muito, muito lindo. Já passo os valores pra vocês. E as fotinhos, pessoal, eu vou deixar lá no meu Instagram, tá bom? Então, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. Vou colocar as fotinhos que eu já tirei, porque esse lindão aqui ficou muito, muito lindo mesmo. Gostei do resultado. É uma combinação de cores que eu gosto muito de fazer, e é super vendável, tá? Aqui, pra mim, tem muita saída. Vou mostrar a tampa pra vocês também. A tampa, eu fiz uma alteração, tá? Eu tirei uma carreira aqui, então, vou mostrar pra vocês qual foi, pra ela não ficar muito grande. Olha só. Eu vou medir com vocês também, porque eu não medi. Olha que bonitinha, super delicada. Vou medir aqui com vocês. De um picôzinho ao outro, 55 de comprimento e de largura, 48. Então, deu certinho na minha tampa, então, vou tá fazendo todas as tampas dessa forma. O que eu fiz de diferente do tapete? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, no tapete, eu fiz três carreirinhas no vermelho. Na tampa, eu fiz só duas, tá? Então, olha que linda que ela ficou. Pode ficar à vontade pra tirar aquele print maravilhoso, que ficou bem bonita. E a parte de trás, pessoal, eu fiz igualzinho, eu faço com o barbante número seis, tá? Fiz oito correntinhas. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E a última carreira, cem correntinhas. Olha que lindo. Deu um total de 14 argolinhas. E ainda passei essa carreirinha de picô aqui também, que eu acho que dá um charme a mais aí pra tampa. Eu não ligo de gastar um pouquinho mais de barbante, tá? Contanto que ela fique bonita do jeito que eu gosto. E coloquei o cordãozinho, ó, com duas pérolas. Olha que lindo. Eu vou tá embalando pra tá enviando pra minha cliente. Então, ficou bem bonito. E antes de eu passar o valor pra vocês... Pessoal, a nossa rifa, ela tá disponível, tá? Se você ainda não tá participando, não tá sabendo, se você é nova aqui no canal... Estou fazendo uma rifa com cinco kits de barbantes Eco Brasil, tá? São cinco kits com quatro cones de um quilo em cada kit. E mais um kitzinho de flores igualzinho essa daqui, tá? Vai o kitzinho exatamente como tá aqui, ó. Essas florzinhas aqui. Pra vocês já darem início a um lindo jogo de banheiro. A ganhadora, ela vai poder escolher a cor da florzinha, tá? As cinco ganhadoras vão poder escolher a florzinha que elas querem que eu esteja enviando de brinde pra elas. Então, são cinco kits, cinco ganhadoras, cinco frete grátis, tá bom? Quatro cones de barbante de um quilo da Eco Brasil. Ganhadora pode escolher as cores também. Então, aqui, ó. Tem bastante números disponível, pessoal, porque eu não tava divulgando. Mas agora eu voltei novamente, tô postando vídeo pra vocês todos os dias. E divulgando a rifa, tá? Então, se você quiser participar, me chama no meu atos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E qual é o valor que eu vou estar vendendo esse joguinho aqui? Então, pessoal, para cliente final, um joguinho como esse aqui, peças grande, barbante de ótima qualidade. Vai aquele brindezinho também. O valor dele é 130 reais, tá bom? Pra cliente final. Agora, você que queira adquirir pra revenda, uma quantidade grande, tem aquele mega desconto que é cinco kits, como esse, a escolha das cores a cliente escolhe, por cem reais, tá? Então, são cinco kits no valor de quinhentos reais, cem reais cada jogo. E também vai aquele brinde e o frete é por conta do cliente também, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, pode me chamar no meu atos que é o mesmo pra participar da rifa. Tá na descrição e no primeiro comentário fixado também, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gravei um pouquinho rápido, pessoal, porque o meu celular, ele tá sobrecarregado, então, eu tenho que tá excluindo algumas coisas aqui pra poder conseguir gravar mais vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa combinação. Eu gosto muito de trabalhar com o barbante número 8. Queria muito ter feito esse jogo aqui há bastante tempo, essa combinação, na verdade. Eu já trouxe aqui no canal o modelinho Mari, uma combinação bem linda. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também, um joguinho que eu fiz exatamente nesse modelinho, mas uma combinação que é o branco com rosa, que foi sucesso. Então, eu vou deixar aqui, se você perdeu, corre lá e assiste. E esse aqui ficou lindo. Café com vermelho, super combina. Então, façam e vendam bastante, tá bom? Então, era isso, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!